Comumente o Usopp é conhecido como mentiroso, mas e se eu te disser que na verdade ele nunca mentiu? Tudo que ele fala ainda vai acontecer, é como se fosse um vazamento do roteiro do Oda. Ele nos traz a informação antes que o Oda coloque dentro da história. Nesse vídeo aqui nós vamos ver as mentiras do Usopp que ainda não aconteceram e podem se realizar. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e se você está me vendo nesse canal aqui deve estar achando estranho. Por que o Lucas não está fazendo vídeo para o canal principal e sim para esse aqui? É porque lá no principal o YouTube meio que acabou com o engajamento do canal. Então eu estou pensando em criar um outro canal que na verdade é esse aqui para trazer conteúdo de One Piece e para que ele possa divulgar para mais pessoas. Então se você já me conhece de lá, já se inscreve aqui nesse canal também. E se você se esqueceu do canal principal, vá lá e se inscreva mais uma vez para que o YouTube possa te recomendar. Então nesse aqui eu vou fazer vídeos de One Piece e pode ser que lá eu faça de outros animes também, juntando One Piece com outros animes em vários vídeos interessantes. Então se inscreva aqui e se inscreva lá também. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para começar esse vídeo, nós temos que entender que todas as mentiras relacionadas ao SOP, elas podem vir a se concretizar no futuro. Não só mentiras que ele contou, como também mentiras que estão relacionadas a ele de alguma forma. E também não acontece só com ele, pode acontecer com outras pessoas também. Então todas as mentiras relacionadas ao SOP, elas ainda têm a possibilidade de acontecer. Algumas que ele já contou e se concretizaram são as seguintes. Ele já falou que piratas estavam atacando a sua ilha. Aconteceu que o Luffy chegou lá com a Nami e o Zoro. Depois o Clarador invadiu a ilha com seu antigo bando pirata. Então essa aí foi uma primeira mentira que se concretizou. Ele já falou sobre um peixe dourado gigante ou sobre um cocô gigante que ele atracou pensando ser uma ilha. Isso aí também se concretizou com Dory e Brog. Eles já enfrentaram esse peixe aí e também atracaram no seu cocô pensando que era uma ilha. Ele também já mencionou a existência dos anões antes do Oda colocá-los dentro da história. E ainda falou que se tornou um herói pra eles. Isso aí aconteceu futuramente lá em Dresrosa, com ele se passando ali por um descendente do Norland. Ele acaba salvando os contatas no final e se torna um herói pra eles. Então é confirmado a existência dessa nova raça e também que o SOP se tornou um herói pra eles durante aquele arco. Ele também já pronunciou sua recompensa, sua primeira recompensa na verdade. Quando o Luffy ganhou uma recompensa de 30 milhões de beris e o SOP apareceu nela, ele se questionou se aquela não era sua recompensa em vez de ser do Luffy. Porque, na verdade, ele também aparecia por lá. Adivinha só qual foi a primeira recompensa do SOP? Isso mesmo, 30 milhões de beris. Então, é que é mais uma mentira que se comprovou mais pra frente. Lá em Dresrosa, mas especificamente em Green Beach, ele fala que todo o tremor que tá acontecendo ali em volta da ilha, na verdade, é só o seu haki do rei. Um haki capaz de derrotar 50 mil homens peixes. Essa aí pode ser uma mentira que não está relacionada com o que aconteceu depois e o que eu vou falar. Mas pode ser uma previsão futura de um power-up pro SOP, eu não duvido de nada. Mas se não for isso, a gente pode dizer que já se comprovou o porquê nesse mesmo arco, o SOP desperta o seu haki da observação. Então, ele não tem haki do rei, mas despertou o seu haki da observação. Pode ser que a sua mentira se concretizou aí também. Só que esse vídeo aqui é pra falar das mentiras do SOP que ainda não aconteceram, ou podem acontecer. Só que as mentiras que já aconteceram, eu já fiz um vídeo só falando sobre elas. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Tá lá no canal principal e ele ainda é muito válido. É o vídeo antigo, mas eu menciono lá todas as mentiras do SOP, inclusive os capítulos em que cada uma aconteceu. Então eu recomendo que ao final desse vídeo, você possa assistir esse vídeo lá. Começando as mentiras que ainda não aconteceram, ou que podem ter acontecido, mas não foi comprovado isso, nós temos que o SOP sempre mente sobre ter uma doença de não poder entrar em uma ilha misteriosa. Isso aí é muito porque ele tem medo de encontrar os perigos daquela ilha, ou não quer enfrentá-las. Então ele sempre fala que tem a doença de não posso entrar naquela ilha, senão eu vou morrer. Mais pra frente, durante o flashback do Oden, nós vemos a trajetória do Roger até chegar à última ilha. Um ponto interessante aqui é que antes deles irem pra última ilha, o Bug fica doente. A gente não sabe o porquê ou qual doença ele tinha. Mas antes de ir pra última ilha, ele ficou com essa doença e foi impedido de ir pra ela. Então pode ser que se a gente forçar um pouco, a gente pode dizer que essa mentira já se concretizou. Mas como não foi dito se realmente era uma doença, se só era cansaço, a gente pode inferir que essa mentira ainda não se realizou ou não se concretizou, e pode ser que ela ainda se concretize ao longo da história. Ou o Oda nos mostra ali uma passagem de alguém que não pôde ir pra uma ilha porque teria essa doença e ele poderia morrer. Mas uma de suas mentiras é se tornar um bravo guerreiro dos mares. Ah, Lucas, mas isso aí é o sonho dele, ele quer realmente se tornar um bravo guerreiro dos mares, não é uma mentira. Aí eu pergunto pra vocês, vocês veem o Usopp sendo um bravo guerreiro, sem medo, com ímpeto, indo com tudo pra cima dos seus inimigos pra vencê-los? Eu não consigo ver esse tipo de Usopp. Então, ele não vai se tornar um bravo guerreiro dos mares em essência, como a gente vê aí em pontos históricos e como o Usopp realmente idealiza. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente pra o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Na verdade, ele sempre vai ser um covarde, mas isso não significa que ele não vai resolver as situações como ele sempre faz. Ele é medroso, mas mesmo assim ele resolve as situações. E esse aí é um sonho que ele vai realizando ou concretizando à medida que a sua aventura vai passando. À medida que ele vai crescendo com os Mugiwaras. E lá no final, ele vai ver todo o seu percurso e vai dizer Eu sou um bravo guerreiro dos mares. Mas não como os contos mostram. Então a gente pode considerar como uma mentira. O Swab sempre vai ser covarde, mas isso não significa que ele não possa resolver as situações de maneira brava ou bravamente. Mas uma das mentiras que ainda podem acontecer é o prenúncio da volta do Enel. Ainda no capítulo 40, quando ele fala do Cerberu e do Dragão, ele também menciona o Kitander espacial. E o personagem com mais ênfase que está no espaço é o Enel. Então o Swab pode ter mentido ou prenunciado a volta dele. E a gente sabe que personagens que já passaram pela obra, o Oda tende a dar uma finalização para suas histórias em histórias de capa. Então agora que o Enel tem todos aqueles anõezinhos robóticos, pode ser que a sua nova profissão futuramente seja Kitandeiro espacial. Ele abra uma loja no espaço. Pode ser que isso aconteça. É meio broxante para as pessoas que querem que o Enel volte para a história com um papel importante, mas pode ser que ele não volte mais da maneira como a gente imagina. Então exemplos que a gente tem é o Bellamy, que acabou deixando a pirataria para se tornar um fazedor de bandeiras, eu não sei o nome dessa profissão. O Johnny e o Yosaku, eles deixaram de ser caçadores de recompensa e agora são pescadores. Então pode ser que, no futuro, o Oda nos mostre que o Enel se tornou ali um Kitandeiro espacial. Será que isso pode acontecer? Mais uma delas é a existência do Sogeking, o Rei dos Atiradores, e a existência da Ilha dos Atiradores. Eu não duvido que futuramente o Oda possa introduzir um Rei dos Atiradores e essa ilha. Ele pode fazer ou realmente colocar dentro da obra como se fosse realmente uma coisa que existe. Eu não duvido que isso possa acontecer. O Usopp já encontrou ali o seu cosplay lá em Sabaody, e ele se espantou com a existência daquele cosplay. Ele pergunta, Sogeking, o que você está fazendo por aqui? Então ele tem esse espanto, e pode ser que o Oda esteja brincando e futuramente ele vá colocar o Rei dos Atiradores para aparecer na história. Mas uma das suas mentiras, e essa é bem famosa porque os fãs não querem que aconteça, inclusive eu, é de que o Usopp fala que vai morrer. No capítulo 119 ele fala, Em meu leito de morte, sozinho, em uma ilha deserta, eu me orgulharei da vida que levei. E em meus últimos momentos, eu direi, eu sou o Usopp, o bravo guerreiro dos mares. Aí vem a pergunta, Será que o Usopp realmente vai morrer? Eu acredito que não. Como eu disse lá no começo, qualquer mentira relacionada ao Usopp pode acontecer, mas não significa que é com ele. Pode ser que isso já tenha acontecido com outra pessoa. Ou pode ser que, seja uma mentira que não vai se concretizar. Uma mentira, ou a única mentira que não vai se concretizar. Eu pelo menos não quero que isso aconteça. Mas e aí, vocês acham que o Usopp vai morrer ou não? Comentem aqui embaixo. Mais uma delas é que o Usopp pode despertar o Haki do Rei. Lá em Green Beach, como eu falei, ele disse que todo aquele tremor era o seu Haki do Rei. Só que ele não tem. Mais pra frente, ele desperta o da observação. Mas aí eu lhes pergunto, o porquê que ele também não poderia despertar o Haki do Rei? O Zoro despertou recentemente. É muito aqui pro final da história. Por que que o Usopp não poderia? Dentro de um bando pirata, podem ter dois, três ou mais usuários de Haki do Rei, sem problema nenhum. Os Mugiwaras tem agora o Luffy e o Zoro. Por que o Usopp não? E seria muito, muito interessante se um mentiroso, se um covarde tivesse esse poder. Porque até agora a gente só viu os mais fortes tendo ele. Então, por que não? A próxima mentira é mais uma pirâmia do que uma realmente mentira. Mas eu quero muito que aconteça. O Usopp já mentiu sobre levantar uma marreta ali de 5 e 10 toneladas. Quando na verdade era só um balão. Se é uma mentira, pode ser que futuramente ele levante realmente algo que seja tão pesado ou impossível de outras pessoas levantarem. E com isso, nós podemos pensar no Mioni. Um martelo que, segundo a Marvel, não pesa nada ou pesa uma pena pra o seu usuário ou pra quem é digno. Mas quem não é digno não pode levantá-lo. Então seria uma mentira que se tornou realidade se existisse esse martelo. Além de que ele pode ser arremessado, então é muito bom pra um atirador. E os Mukwaras vão pra Elbaf, o berço da mitologia nórdica no mundo de One Piece. Então, será que o Oda vai introduzir esse martelo? Será? Será? Pra fechar esse vídeo, nós temos uma mentira que não foi contada pelo Usopp, mas está intimamente ligada com ele. Que na verdade é a sua nova recompensa após arco de Wano. E essa mentira pode se concretizar já já, porque o arco de Wano está acabando no momento que eu estou gravando esse vídeo. E essa mentira é a seguinte. Quando o Usopp derrotou a Sugar duas vezes, ele foi o homem que mais fez ódio ao Dol Flamingo. No seu joguinho de caça, ele acabou dando 5 estrelas pro Usopp, mas até que pro Luffy. Nessa ocasião aí, por ter 5 estrelas, ele valia 500 milhões de beris. A recompensa é que o Luffy teve pós esse arco aí, que também é a recompensa que eu acredito que o Usopp vai ter depois do arco de Wano. É uma mentira que está relacionada a ele, pode muito bem acontecer. E é uma das que eu mais acredito e está muito próxima de ser revelada ou de se concretizar. Porque o arco de Wano está acabando e o Usopp vai ter sua recompensa, assim como todos os outros Mugiwaras. E agora eu quero saber de vocês. Existe uma outra mentira ou profecia que o Usopp contou que eu não citei nesse vídeo e que ainda pode acontecer? Já comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Comenta com a hashtag mentiras do Usopp, que aí eu vou dar um likezinho no seu comentário. Aproveita também pra já se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar aquele likezão. Tô deixando aqui na tela final, dois vídeos do Usopp. Um deles é falando sobre as mentiras do Usopp que já aconteceram lá no canal principal. Esse vídeo tá lá. Então se você clicar aqui, é um vídeo antigo, mas ainda assim é válido. Você vai ver as mentiras do Usopp que já aconteceram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!